O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu sempre... Acontece isso quando eu estou dormindo, cara. O que será que é? Pega que maraca, eu estou morrendo de sede. Será que meu pai já chegou na nossa nova casa? Pai! Pai! O que é você, pai? O que é você? Aonde é a madeira? Aonde, pai? Atrás, aqui em cima da pilastra. Em cima da pilastra, pai? Que pilastra? Ah, você tá comendo madeira aí, pai? É. Mas você tá comendo madeira, você é burro? Não, por quê? Por quê? E quem come madeira, pai? A nossa família. Ué, por quê? Porque a gente é pica-pau, a gente precisa de madeira pra poder sobreviver. Ah, mas eu não gosto de comer madeira, eu tô com fome. Me dá alguma coisa pra mim comer, pai? Ah, peraí, deixa eu ver aqui se eu tenho alguma coisa aqui, deixa eu ver. Pera, aqui embaixo deve ter. Vamos ver. Aqui, achei filho, toma. Me dá aqui, pai. Me dá aqui. Olha, madeira. Mas eu não quero comer madeira, pai, eu quero comer comida. Ué, mas que tipo de comida? Só tem madeira aqui, onde você vai achar comida? Ah, que bosta. Eu quero só comida, pão. Eu só tenho esse pão aqui que a tia Shirlene me deu, mas tá mais estragado do que... Deixa eu ver. Cocô. Deixa eu ver. Toma, pai. Não, me dá tudo, quero ver tudo. Tudo, pai. É. Toma, toma aqui, tem muito aqui, pai. Toma aí, ó. Toma, toma, toma. Toma, toma. Toma tudo aí, ó. Aí, valeu, vai ficar sem pão. Ah, mas eu tava estragado mesmo, pai. Eu não queria. Então, toma madeira. Eu não quero, pai. Eu não quero madeira. Você tem duas opções pra você comer. Você come madeira ou você vai comer essa flor aqui? Que flor é essa, pai? Tá, mas enfim, pai. Aqui, a gente chegou na nossa casa nova. A gente tá quase chegando, filho. Sério? Cadê? Sério. Mas a gente tá parado, seu imbecil. Como é que a gente tá quase chegando? Porque quando você tava dormindo, eu tava comendo madeira. Eu tava esperando você. A gente precisa seguir uma trilha. Ah, então vamos seguir a trilha logo. Aquela trilha ali? É. Vamos pra lá. Então vamos lá. Foto errado. Ah. Vambora, pai. Caraca. A nossa casa nova é de rico, pai? É muito de rico, filho. Sério? Que bom que a gente ganhou na mega sena, né, pai? Porque que é vendendo madeira. Você nunca ia conseguir tanto dinheiro pra gente comprar uma casa rica. Você lembra do Lula? Do Lula? É. Lembro. Nosso vizinho. Aquele que era rico. Sim, o ladrão. Roubou do país inteiro. Ele tinha uma coisa que... Eu acabei roubando um dele do laboratório dele que tinha lá embaixo. Oi. Aquela ali é a nossa casa, pai? Aquela ali mesmo. Meu Deus. Meu Deus. Caraca, ela é muito grande, pai. É enorme, filho. Inclusive, tem uma área pra gente pescar aqui, ó. Vem cá pra você ver. É. Dá pra gente poder pescar. Muita madeira. Ai, tem um bisco aqui, pai. Que isso? Que bisquece, pai? É uma ostra. É uma ostra, pai. É uma ostra. Ah, eu já matei essa ostra. Caraca, pai. Que da hora. O que você falou? Quer me mostrar? Calma. Chegar ali, eu vou te mostrar o que eu roubei lá do seu amigo Lula. Beleza, pai. Vem, filho. É por aqui que entra. É por aqui? É. Que da hora, pai. É de rico mesmo. Ô, fechou na minha cara. Eu sou o tamanho. Caraca. Tem que ficar subindo pra caramba aqui, pai. Isso é muito irado. Bem que podia ter colocado elevador, né, pai? É verdade. Só que isso aqui é uma casa rústica. Não é moderna, não, filho. Ah, verdade, pai. Você tá indo muito rápido. Eu me espero aqui, pai. Filho, você viu que a nossa casa é de madeira, não é? Sim. Vem cá, olha o que eu consigo fazer, ó. Calma aí. Pera aí. Eu vou te mostrar, ó. Aqui, vai. Não, pai. Para de quebrar a nossa casa, pai. Calma. Calma. Eu tô fazendo uma coisa aqui, ó. Muito importante aqui, ó. Eu tô construindo. Calma. Beleza. Falta pouco, filho. Já tá quase ficando pronto. Ô, você tá quebrando a nossa casa nova, pai. Olha o que eu fiz. Não, não. Vem cá, filho. Eu tô te mostrando. Vem cá, filho. Você fez uma arma de... Ah, pai. Pai, pai. Não, pai. Uma arma de madeira. Eu também... Ó, vou fazer um presente pra você, tá bom? Tá. Faz pra mim uma arma dessa. Tá, vou fazer uma arma dessa. Você fez uma arma de madeira, pai. É o melhor pai do mundo. Vou fazer aqui uma arma de madeira. Pode destruir a nossa casa, né, pai? Me dá. Toma, filho. A arma e as balas, que é de madeira também. Nossa, pai, que da hora. O que é isso? O que? O que me deu aqui? É de madeira. Uma armadura de madeira também? Cara, essa arma é muito maneira, pai. Mas para de ficar... Ah, pai! O que é isso, pai? Você gostou? Ai. Calma, filho. Eu vou morrer. Calma. 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 Ai, ai, ai. Ah, você quer brincar? Você quer brincar? Não, pai. Não, pai. Pai, é brincadeira, pai. É brincadeira, pai. Ah, então tá. Ô, filho, você quer que eu te mostre o resto da casa? Quero. Vai cá. Para de me tirar, não dá arma. Eu tô... Ah, pai, deixa eu ficar com ela, pai. Ó, se você me atirar mais uma vez, você vai ver. Tá bom. Então, velho, filho. Ah, pai. Eu só queria ver. Você falou que se eu atirasse mais uma vez, eu ia ver. Eu só queria ver. Você vai morrer, menino. Vem cá. Vem cá, eu vou te buscar. Ai, 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 ai. Peraí, cadê você? Volta aqui. Ah, pai. Você vai me matar, pai. Você vai me matar, pai. Filho, cadê você? Pica esconde, pica esconde. Filho, cadê você? Cadê você? Ah, tá aqui. Pai, eu vou morrer, pai. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Ah, ah. Ah, então tá, filho. Vamos parar. Mas me entrega só. Ah, me entrega. Tá bom, desculpa, pai. Pai, eu tenho que te dar as balas também? Tem. Que saco, pai. Eu só queria ficar brincando contigo de te atirar. É porque eu achei um buraco aqui, que tinha aqui perto de casa. O quê? Ô, pai. Mas você achou... Eu achei os trilhos. Caraca, que da hora esse trilho, pai. Serve pra quê? Pra gente poder andar. Mas andar de quê? Aqui, ó, de carrinho. Caraca, pai. Que da hora. Ô, louco, pai. Eu vou... Ah, pai. Quase que tu me mata, pai. É por causa que eu sou muito rápido. Quando eu tava ali... Ó, ó, vem cá pra você ver. Quando eu quero quebrar madeira só pra poder comer, eu tô com muita fome. Vem cá pra você ver como é que eu faço. Ah, o que que você faz? Ó, quando eu tô com muita fome e quero comer muita madeira, eu faço assim, bem rapidão, ó. Nossa, pai. Você comou muita madeira, pai. É. Para de que você tá aqui. Ai, pai. Não, pai. Não, pai. Não, pai. Não, pai. Olha, você vai passar secreta. Caraca. Vamos explorar a casa nova. Caraca, pai. Vamos explorar aqui. O que que tem aqui? Tem mais vaca aqui, pai. Vamos matar ela, pai. Vamos matar todo mundo aqui. Eu preciso de comida. Eu preciso de comida. Eu não quero ficar comendo madeira. Fih, eu já falei que você aqui, você não pode comer madeira. Você vai comer? Oi, pai. Eu já te falei que não é pra você comer madeira. Pai, mas você falou que é pra mim comer madeira. Seu idiota. Você falou que não é pra mim comer outra comida. Você falou que eu tenho que comer madeira, mas eu não quero comer madeira. Seu lixo. Ô, filho. Ô, filho. Eu tenho que te contar uma coisa. Vem cá. O que, pai? Caraca. Nossa. Tem um tanto de plantinha aqui. Que da hora, pai. Olha quanta planta tem aqui, pai. Tem muita planta. Eita, pra ela. Para de bater, pai. Sai daqui, filho. Sai, sai, sai. Vai, pai. Ô, pai. Pera, eu tenho que te falar uma coisa. Oi. Sabe de quem que eu lembrei agora, pai? O que? Da mamãe. Ela gostava de ficar plantando essas coisas. Ai. Eu caio aqui embaixo, filho. Ah. Hein? Oi. Sabe? Era sobre isso que eu queria te falar. Sabe a mamãe? Você lembra da mamãe do irmão? Lembro, pai. Então. É... Basicamente, eles morreram por causa do Herobrine. Que Herobrine, pai? O meu amigo. O quê? O teu amigo matou minha mãe? Calma, filho. Calma, calma, calma. O que foi? Vamos começar. Sai, sai de pé. Sai, sai. Não me machuca. Não me machuca. Pera, 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 pera. Pera aqui. Não me machuca. Ai, feliz. Sai, sai. Sai, sai. Sai, filho. Não. Eu vou vingar a minha mãe, meu irmão. Não. Tchau. Eu vou embora. Calma. Eu acho que é pra cá. Você nunca mais vai me achar, filho. Tchau. Tá bom, pai. Tchau. Ai, você pode pegar esse desgraçado. Ai, pai. Toma. Não, pai. Você achou mesmo que eu ia deixar você vir? A mamãe e seu irmão já foi. Não, 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 não. Uhul. Eu vinguei a minha mãe e o meu irmão. Agora, toda madeira do mundo é minha. E essa casa de milionário? Também é minha. E eu sou o único pica-pau agora. Uhul. Ihá. Tchau. 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 Tchau.